E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Dall of Zumbis galera Se eu não me engano é assim que se fala tá, vamos lá, vamos cumprir as nossas missões aqui Pro nosso segundo dia de sobrevivência aqui, vamos ver como é que vai ficar essa parada aqui galera Vamos ver aqui ó, vamos ver nosso gráfico aqui, como é que tá aqui ó, tá tudo no ultra aqui ó Vamos ver se a gente consegue rodar no ultra de boa tá galera, na primeira gameplay nós rodamos no ultra de boa Deixa eu abaixar um pouquinho o volume aqui galera, porque já viu né, tá zoado aqui a beleza Vamos pegar aqueles carretéis ali e aquelas paradas ali pra gente completar nossa missão Que é essa paradinha aqui ó galera ó, beleza, um de um, vamos procurar aqui ó, vamos procurar aqui Nós estamos boladão aqui ó, tem outra paradinha aqui ó, vamos completar nossa missão aqui Sapeca ele, sapeca ele, que aqui a gente vai só ó, uma missãozinha concluída aqui tá galera Agora a gente tem que procurar o carretel beleza, vamos procurar o carretel aqui ó, tem outro zumbi ali Vamos matar ele ali galera, vamos matar logo ele ali que a gente, cadê ó Ih, aquele ali tá se movimentando pra lá hein galera Pega aí ó, show O que que eu achei diferente nesse jogo aqui? A mão que pega é a mão que atira Entendeu? É essa aqui ó, ó, tá vendo aí ó E de noite galera, de noite a parada fica top tá galera, de noite a parada fica top, tá vendo aí ó Tá dando, tá dando as travadinhas aqui o jogo Mas vamos que vamos Show Hi, 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 moleque Vamos pegar aqui ó, vamos coletar aqui ó, uma lupa Ah, moleque ó, conseguimos Pega aí, agora tem que clicar no item ali ó Beleza, aí tá vindo ela aqui né, pra gente completar nossa missão Completamos a missão E agora galera, tá mandando, se eu não me engano Jogar uma, pegar uma bolsinha dessa aqui ó Ah, a gente tem que craftar, será? Vamos ver aqui, vamos ver se a gente consegue fazer uma mochilinha aqui ó Ah, a gente já tá com mochila aqui Pera aí, pera aí, deixa eu voltar lá Aí a mochila, nós vamos ter que fazer a mochila Deixa eu ver onde que faz aqui a mochila aqui, tá galera? Porque eu não sei Aqui é uma parada de mapa Beleza, não é isso A mochila aqui a gente precisa Vamos ver É Onde vem a parada de craft aqui, será que é aqui? É aqui em cima galera, ali em cima ali ó, tá vendo? É Vamos produzir aqui a mochila aqui ó, tá vendo? Tem que produzir as paradas aqui, vamos produzir a mochila aqui Show de bola Produzimos Produzimos, beleza Completamos a missão Agora vamos colocar a mochila aí ó Não, já vai automático, tá galera? Já vai automático, beleza Show Ak galera, ak Tá aparecendo a parada ali de 9 ali ó Não sei se a gente vai precisar, mas vai ter que matar o zumbi ali com ela Vamos ver Vamos ver aqui ó Show Caiu antes Pegamos uma paradinha aqui no chão Ah, a gente tem que matar Aí ali vai diminuindo, tá galera? Ali vai diminuindo Tava com 9 Agora foi pra 8, beleza? Vamos ver aqui Vamos coletando essas paradas que a gente tem aqui ó Ó Beleza Não caiu não Ih, moleque Atira nele Ah, tem que ser o zumbi, tá galera? Tem que ser o zumbi Eu tenho que clicar no item aqui pra coletar, tá galera? Tem que clicar no item pra coletar Caraca, o jogo é top, cara O jogo é top Tem que melhorar algumas coisas, claro, tá? Começou agora o jogo Não tem jeito Vai ter que melhorar Cara, será que a gente vai conseguir matar as paradas aqui, galera? Pega aí Maneiro, né cara? Tu clica no item que você quer Se você não quiser, tu não clica Vamos ver aqui, hein Vamos ver aqui, ó Dá pra ir abaixado? Não dá pra ir abaixado não, galera Tem que ser só na... Ia lá e erra, tá vendo? Tira a tuba Show Caiu Pegamos aí uma paradinha ali 6 Acho que vou ter que mexer aqui na configuraçãozinha aqui, galera Vamos mexer aqui na configuração aqui Vamos botar em 70 aqui pra ver qual é Vamos colocar aqui Será que vai mudar alguma coisa, galera? Será que vai mudar alguma coisa de gráfico? Não sei Vamos ver aí, ó Vamos ver, ó Beleza, beleza Pega aqui essas paradinhas aqui Ih, tem zumbi pra caramba ali, galera Tem zumbi pra caramba ali Pega ele aí, ó Ih, não era... Esse cachorro aqui vai atrapalhar a gente, tá, galera? Pra matar o zumbi aí Ó Porque na verdade a gente não pode matar cachorro Tem que ser zumbi com AK Mas AK tá acabando, ó Acabou a AK E agora pra gente completar nossa missão? Vamos ver aqui Ih, agora deu ruim pra completar essa missão aqui, hein, galera Toma o 100 AK Como é que ele vai completar a missão aqui? Não tem como Aí eu vou ter que ver aí Como é que a gente vai fazer aí, beleza? Vamos ver Vamos pegando esses itens aqui dos camaradas aqui Essa missão aqui A gente tem que burlar a missão, né? Pular ela, sei lá Tinha que ter um jeito aí de pular essa missão aí, ó O jogo já melhorou um pouquinho Quando eu mexi na qualidade ali, tá? Caiu a qualidade do jogo Deu uma melhorazinha Beleza, pega aí, ó Vamos pegando os itens aí, ó Beleza Na porrada, na porrada Ih, rapaz, vai ser ruim de... Ih, moleque Come aí, ó Show Vai atacar outro Pega aí, paninho Show Vamos lá, vamos coletando aqui Pegamos tudo ali, ó Tem um zumbi ali Será que a gente... Matar o zumbi na porrada, a gente... Vamos botar no alto aqui, ó Vamos ver Se matar o zumbi ali, de repente... A gente consegue alguma coisa Não, mas tem que ser cacá Não tem jeito E não, não Camon também dá, galera Ah, moleque Pega aí essas comidas aí Show Deixei no automático, galera Deixei no automático aqui, ó O automático que tá vendo ali embaixo ali Aquele carinha com a... Com a carinha ali Com a máscarazinha Ali, ó O automático, tá, galera? Então Deu bom Deu bom Deu bom porque... Camon também dá pra matar Apesar que eu tinha que construir umas paradas aqui, hein, galera Tem dois ali, ó Tem dois ali Vamos cair na porrada ali Que eu... Eu pego aqui uma comida aqui, ó A gente tem bastante aqui, ó Show Pega aí, ó Show É porque a parada enche devagar, hein, galera A parada enche devagar, ó Tá vendo aí, ó Falta só mais um pra gente completar a missão aí Show A nossa vida vai subindo aos poucos Ah, moleque Quase que o tubarão se lasca agora, galera Quase que o tubarão se lasca Beleza, vamos ver Vamos limpando tudo que tem direito aqui, galera O jogo é top, hein Tem construção também, tá? Tem a parte de craft aqui, ó Essa aqui é a parte de craft Só que não estamos no nosso setor Olha isso, ó Vocês terem uma ideia, tá? Às vezes as pessoas... Beleza Acho que a gente tem que... Ah, coleta aí Show Vamos ver Eu podia ter coletado aquela mochila naquela hora, né, galera Porque... Tá vendo aí, ó Show Agora tem outras missões, tá? Tem outras missões Coletar aquelas paradas ali Fazer um pãozinho, né? Vamos botar na automática aqui Ó, galera Vamos botar na automática aqui Show Quebra aí a árvore Boa, garoto Vamos ver se a gente consegue fazer tudo nesse mapa aqui Ah, a gente vai conseguir pegar uma paradinha ali, ó Já completamos aqui, ó Beleza Show Já sai Completa aqui, ó Já sai Ah, galera Viu aí? As missõezinhas ali Ganha um XPzinho ali É só você completou Você clica na missão ali, ó Agora tem que fazer Ih, rapaz Tem que fazer construção, hein, galera Tem que fazer a construção Nós tomamos a nossa base aqui Isso aqui eu tenho que ver como é que faz esse pão aqui, tá, galera? Vamos ver aqui Ó, tá cheio Tá cheio Esse pão aqui, ó Cadê? Vamos comer um pãozinho desse Vamos comer pra ver se completou a missão Vamos ver Completou a missão, ó Ah, moleque E aqui, galera Aqui tem uma parada aqui Que a gente tem que fazer Sete paredes e quatro chão ali, né? Vamos ver aqui Vamos ver como é que a gente faz aqui, ó Muda aqui Beleza Tem que ser aqui, hein O chão aqui Cadê? Agora que são elas, galera Agora que são elas aí Pra gente construir as paradas ali, tá? Ah, a gente precisa de carretel, será? Cadê? Ó Vamos ver aqui, ó O chão Vamos botar aqui o chão aqui, ó Um Dois Três Quatro Quatro chão Beleza, beleza Aí agora tá pedindo pra fazer Essa parede aqui, tá? Uma Vamos botar aqui assim, ó Vamos ver se dá pra aumentar Não dá, ó Ó Show Uma Duas Aí aqui não Aqui não Aqui não Vai ser aqui, ó Bora Beleza Ô, porra Tá ruim de clicar dentro do É, aqui eu não peguei a manha de clicar aqui na parada Não, hein Ah, beleza Aqui Isso Isso aí, ó Tem que fazer sete Sete Beleza Faz mais uma aqui, ó Beleza Aí aqui a gente pega e faz o quê? A porta Ah, moleque Olha a nossa base aí, galera Olha a nossa base aí Beleza Show de bola Vamos pulando aqui, ó XP aqui Vamos ver que ela tem mais pra gente aqui no jogo, tá, galera? Agora tem que fazer essa parada aqui Essa parada aqui Eu já não sei como é que é Tá, vamos ver se tem Tem ela aqui Não, não tem ela aqui Não tem ela aqui Vou botar no automático aqui Que aí no automático ele busca aqui Aqui, aqui As paradinhas aqui, ó Será que essas paradinhas aqui? Vamos ver Vamos ver Ah, é aqui É uma paradinha ali pra poder Estamos no level 5 já, hein, galera Estamos no level 5 Aquela parada, aquela missão ali Nós vamos ter que pegar ainda, tá? Sobrevivendo a mais um dia Valeu, galera? Se vocês curtiram esse jogo O link tá na descrição aí pra baixar, tá? Tamo junto aí, galera Um abração Fui